Um dia foi por mim almejado, já um tanto cansado, ver a vida ir vivi. Um dia, já um tanto malhado, com o corpo em pedaços, me refaço e senti. Tracos, farracos humanos, eu sei meu amigo, agora eu vi. Tracos, pedaços de um todo, o louco pesa, pensei que sofri. Alimento a dor e a tormenta, o fogo me esquenta, fico longe de mim. Sol, perdido em silêncio, e agora eu sei que pensava em ti. Tracos, farracos humanos, eu sei meu amigo, agora eu vi. Tracos, pedaços de um todo, o louco pesa, pensei que sofri. Tracos, pedaços de um todo, o louco pesa, pensei que sofri. Alimento a dor e a tormenta, o fogo me esquenta, fico longe de mim. Sol, perdido em silêncio, e agora eu sei que pensava em ti. Tracos, pedaços de um todo, o louco pesa, pensei que sofri.